Fala pessoal da MTM, eu estou aqui na Solarium Filmes e eu vou apresentar aqui algumas coisas bem interessantes para vocês Vamos lá? Então pessoal, a Solarium é a nova parceira da MTM e ela traz aqui para o Brasil essa linha de produtos que são essas películas de aplicar no farol do veículo ela é bem bacana, você pode ver que ela tem no amarelo, no azul tem aqui também essa tonalidade colorida aqui vou mostrar para vocês aqui como é que é também para colocar em milha de carro e as bobinas são desse tamanho aqui, são pequenas aqui fácil de você poder receber e comprar da distribuidora para ter na sua loja e para você que tem seu carro, ter no seu carro A Solarium que tem esse produto muito bacana que é lançamento aqui no Brasil Para você que é lojista que aplica película nos carros você também tem aqui da Solarium os materiais que são utilizados na loja para aplicar película Voltando a falar aqui desse lançamento aqui essa película aqui de farol é a película camaleão Então aí, exclusivo aqui para vocês aqui no nosso canal da MTM agora nosso novo patrocinador A Solarium Aqui mostrando para vocês aqui como que é a preparação das bobinas então esse rolinho aqui que não vem pouco filme aqui é separado as bobinas de 15 e 30 metros que chegam nas lojas e as bobinas aí e as lojas vão puxar com isso Música 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 Música